Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, me chamo Simone, para quem é novo aqui e não me conhece, sou editora, tá gente? Faço a remode para o WhatsApp, entre outras coisas. Bom gente, hoje eu vim aqui trazer para vocês mais um remode feminino, tá? Bem delicadozinho, assim para quem gosta. Ele está bem delicado, fofo. Esse remode, ele foi editado por mim, tá? Ele tem assim, na expressa, para poder colocar aqui no canal, porque eu tinha começado ontem, mas aí eu parei, acabei não editando mais, acabei de terminar e já vou trazer aqui para vocês. Os ícones, eles foram compartilhados pela talentosa Lana Ivete, tá gente? Ela faz um ícone assim, mais lindo que o outro, não é puxando o saco não, tá? Para você ser assim, ah, tá puxando o saco. Não, não é. É porque ela arrasa mesmo nos ícones dela e sempre está compartilhando gratuitamente conosco aqui. É, deixa eu desligar aqui a internet, que eu não gosto de fazer vídeo e está chegando notificação. Bom, prontinho, desliguei. Eu não gosto, gente, eu acho chato estar fazendo aqui um vídeo para vocês e está aparecendo lá a notificação do meu WhatsApp, né? Pois é, bom, como eu estava dizendo, desliguei com lição da Lana Ivete, as bolhas... Gente, eu não lembro se foi ela mesmo que fez ou alguma outra menina lá no grupo, mas eu vou estar dando uma olhadinha e vai... Eu vou deixar os créditos, não é, que pode deixar os créditos, a menina da bolha aí na descrição do vídeo. Peço para ele deixar os créditos. Bom, gente, eu espero que vocês gostem desse molde, tá? Mesmo feito a pressa, eu tentei deixar ele mais perfeitinho possível aí para vocês. Mesmo fazendo as pressas, né? O molde é esse aqui, tá? Bom, é de uma menina, uma mulher, não sei. Não tem, assim, um nome fixo para esses ícolas. Só sei que ele está muito bonitinho. Rosinha, delicadozinho, tá? E eu espero muito que vocês gostem de verdade. Bom, gente, a senha do molde, ela vai passar aqui durante a transmissão aqui do vídeo. O Michael vai colocar a senha aqui. Passa rápido? Passa. Ele coloca para passar rapidinho, porém, é bem visível e grande, tá bom? É só você ficar ligadinho aqui no vídeo que você vai ver a senha passando aí, tá, gente? E para quem tem dificuldade de ver o que está rápido, Eu aconselho que vocês virem o celular, tá? E abra assim, abra o WhatsApp e vira para vocês verem assim na tela bem aberta. Porque aí fica bem mais fácil de você visualizar a senha, tá, ok? E se passou muito rápido e você não conseguiu ver, você também tem a opção de voltar um pouco, né? Você viu o que passou ali, mas não viu qual era. Você tem a opção de voltar um pouco. Com o vídeo ou volta e dá um pausa. Você vai dando pausa assim, devagarinho, que aí você dá a pausa bem onde dá a senha. É um conselhinho que eu dou. Para isso aí, não tem erro, tá, gente? Você vai baixar o molde, vai estar lá na parte do download, né? Você vai tocar nele e ele vai aparecer para você colocar a senha. É só você colocar a senha, que é todas as letras minúsculas, tá? Tudo minúsculo. E ele vai descompactar. Daí é só você usar à vontade, tá bom? Bom, sem mais enrolação, vou mostrar aqui um pouco dele para vocês. Espero de verdade que gostem, tá? Deixa eu dar uma reiniciada aqui. Bom, gente, aqui está. Como eu falei para vocês, tá lindo, fofo, delicado, né? A Lani, ela faz o exercício muito bonito. E é isso aí, tá muito fofinho. Cada detalhe... Eu espero mesmo que vocês gostem, tá? Já dei a testada no status. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui nessa conversa aqui mesmo. Essa aqui é a bolha, tá? Dei muito fofa, né? A bolinha aqui de conversa. Tá muito bonitinho, gente. Fofinho e delicado. Eu nem sei se eu já joguei os emojis para aqui, mas se eu não coloquei, não se preocupe, que vai com emoji de lacinho, tá? Vamos ver? Já assim. Já está com os emojis de lacinho. Todos completinhos, bonitinhos. Perfeitinho e delicado aí para ser usado. Você que vai ter muito tema aí com ele. Nos grupos, porque com certeza as meninas vão fazer tema. Tá fofo. Vou revisar, né? Vou dar uma revisada assim nele. Antes de criptografar para mandar para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada nas bolhas e nos tiques. Que não tem muitas, gente, sinceramente. Eu não coloquei muitas. Até porque, acho que não tem necessidade. Porque de tantas bolhas, ninguém chega a usar todas, né? Só faz peso mesmo no WhatsApp. Então, essas aqui são algumas das bolhas que vai ter no remold. E aqui, alguns tiques. Também, alguns personalizados e outros já da própria base do Mai. Mas que não vai deixar de ser bonito, né? Tá muito fofinho, gente. Delicado. É, não sei se eu coloquei fontes. Vou olhar. Não, tá. As fontes mesmo do Mai. As fontes mesmo que vem no Mai WhatsApp. E para os notificações, tem alguns aí para vocês. Diante do aplicativo de notificação também tem alguns, né? Não muitos. Porque isso aqui é uma coisa que a gente nem muda, né? Deixou o que vem. Não sei, pode ser que tem alguém que vai lá e goste de mudar. Mas eu não mudo. Eu deixo sempre o que vem. Porque já vem bem bonitinho. Então, eu não vejo necessidade de estar mudando, não. É isso aí, minha gente. Eu espero que vocês gostem. E por favor, não fiquem postando a senha em grupo, gente, tá? Nem aqui no canal. Se realmente alguém tiver dificuldade, que vocês ajudem a pessoa no privado. Vai lá no privado da pessoa e ajuda ela, tá, gente? Dá essa força aí. Porque o Maicon merece, né? Vocês sabem disso. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.